Em meio ao atual cenário econômico e social, com o aparecimento da pandemia, o setor alimentício teve que se reinventar, adaptando-se ao novo normal. O Festival Gastronômico, que será realizado de forma virtual, é uma oportunidade para que as empresas vejam as portas se abrir. Essa é a primeira vez que ele vai ser realizado nesse modelo. Já aconteceu em outras cidades de forma presencial. Agora ele vai acontecer também em todo o estado do Maranhão. E foi nessa reabertura, principalmente de oportunidades, que surgiu o aplicativo, que será coqueluche do primeiro Festival Gastronômico Online, realizado em Presidente Duda. A ideia do Mais Delivery já é uma ideia que a gente tem há um tempo, a gente já vem estudando isso. E no período da pandemia, foi assim um momento que a gente não poderia deixar de apresentar. Porque justamente esse período que a pessoa não pode se aglomerar, não pode se juntar, não pode sair de casa, surgiu a oportunidade do Mais Delivery. Que é simplesmente você pedir qualquer coisa. Lembrando que o Mais Delivery não é só de comida, ele é delivery de tudo. Você pode vender até serviço por lá. E aí a gente trouxe para o Presidente Dutra, que é essa empresa de marketplace. E é muito simples. É só baixar o aplicativo, fazer o pedido e receber em casa. O festival foi idealizado pelo Sebrae de Presidente Dutra e envolverá empresários do setor de lanches e restaurantes. A gente trouxe uma remodelagem para o Festival Gastronômico. Ele aconteceu na vez passada de forma presencial, mas com outro nome, que foi o Esquenta Varejo, que aconteceu na Praça São Sebastião. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de participar. Mas por conta da pandemia, a gente teve que se remodelar, né? Teve que se adaptar à situação. E aí a gente resolveu fazer de forma digital. Ao todo, serão mais de 15 empresas, que terão a oportunidade de incrementar o seu faturamento. E acontecerá de 14 a 13 de setembro. Privilegiamos uma empresa daqui de entrega, que é o Mais Delivery, é uma empresa local. E aí a gente pegou as empresas que mexem com alimentação. Ao todo, a gente tem 12 empresas, entre elas restaurante, lanchonete. Então vai funcionar tanto de dia como à noite, vai funcionar o dia todo. No período de 4 a 13 de setembro. Tudo isso com preços promocionais e com pratos a partir de R$ 14,90. Além disso, quem participar do festival, terá a oportunidade de concorrer a brinde surpresa.